Jesus entrando naquele barco, dá-lhe partir Pelo cansaço entre os discípulos, dá-lhe dormir Mas eis que a tempestade do mar surgia Tanto que às outras aquele barco se encobria Jesus é o mesmo e o seu poder não acabou E do mar de pecados me libertou E comigo ele está a navegar E o meu barco jamais se afundará Ó Mestre acorda, agora vem os valer Sem teu favor, Senhor, vamos perecer Porque temeis homens de pequena fé Porque o poder repreendeu aquela maré Jesus é o mesmo e o seu poder não acabou E do mar de pecados me libertou E comigo ele está a navegar E o meu barco jamais se afundará Se fez bonância, o mar se aquietou Aquele vento e a tempestade se acalmou Porque o vento e o mar se afundará Porque o vento e o mar vem lhe obedecer Maravilhados entre si queriam saber Jesus é o mesmo e o mar se afundar Jesus é o mesmo e o seu poder não acabou E do mar de pecados me libertou E comigo ele está a navegar E o meu barco jamais se afundará E do mar de pecados me libertou E do mar de pecados me libertou Eu li uma história tão bonita e comovente Deu um menino que na terra apareceu Fez coisas lindas que também é alguém contente Este menino é o Galilei É o rei Jesus de Nazaré Que levou a cruz e deu-me fé Ele guia os seus passos Mas dê-me o que ele quer Com doze anos ele estava entre os doutores Não parecia ele ter tão pouca idade Então perante os seus admiradores Ele falava com bastante autoridade É o rei Jesus de Nazaré Que levou a cruz e deu-me fé Ele guia os meus passos É incontável os milagres que fazia Por toda a terra onde ele percorria Em recompensa do amor que ele dava Foi maltratado porque sempre o perseguia É o rei Jesus de Nazaré Que levou a cruz e deu-me fé Ele guia os meus passos Faz dê-me o que ele quer Nada neste mundo Mas me deixar Jesus Por me suportaste a rua e cruz Somente deixarei de caminhar Quando o Senhor a sua igreja arrebatar Então para o céu me conduz Em glória E glória Virei lá no céu Deixando este mundo Cruel vou cantar Com Deus bem além do véu Deixando este mundo Cruel vou cantar Com Deus bem além do véu Ainda que meus pais me abandonem Meu Deus jamais me deixaram Ainda que meus amigos e irmãs Também se afastam de mim Meu Jesus jamais me abandonaram Em glória Em glória Em glória Virei lá no céu Deixando este mundo Cruel vou cantar Com Deus bem além do véu Deixando este mundo Cruel vou cantar Com Deus bem além do véu Com Deus bem além do véu Com Deus bem além do véu Cruel vou cantar water Tu és meu salvador, tu és meu salvador, tu és meu salvador, como te amo, oh mestre, Tu és meu salvador, sou o menor que existe, me considero assim, por isso peço que tenhas misericórdia de mim. Em ti existe o amor, oh minha prepara pra o fim, tu és meu salvador, tu és meu salvador, Tu és meu salvador, como te amo, oh mestre, tu és meu salvador, Tu és meu salvador, como te amo, oh mestre, tu és meu salvador. O Evangelho segundo São Mateus, capítulo 24, versículo 6, nós lemos da seguinte maneira, E ouvirei de guerra e de rumores de guerra, olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Nós lemos aqui meus prezados, quando o Senhor Jesus Cristo falava desta maneira aos seus discípulos, quando lhe perguntavam a determinada vez, Senhor, quando será o sinal da sua vinda e do fim do mundo? Jesus lhe respondia a sua pergunta desta maneira, vocês ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque isto é mister que aconteça, mas ainda não é o fim. É baseadamente quase dois mil anos que Jesus falou desta forma, e nós estamos agora passando por tudo isto, tudo está acontecendo, guerra, rumores de guerra, é o que nós ouvimos falar por aí. Nós estamos vendo que é o sinal da vinda do Senhor Jesus Cristo. É Jesus que não demora mais para buscar a sua igreja. Meu prezado, você que ainda não se a preparou, você que ainda não olhou para isso, olha, dê uma olhadinha como está a sua vida. Dê uma olhadinha no que o Senhor Jesus falou, que antecederia a sua vinda para buscar a sua igreja. Jesus falou também que haveria fome, peste, terremoto, isto tudo nós estamos vendo acontecer no final do tempo. É final do tempo, você deve se a preparar, se você ainda não se a preparou, a prepare, porque é tempo ainda de você se a preparar. Amigo, você que está me ouvindo, a prepare a sua vida para encontrar com o Senhor nosso Deus. Jesus falou que Ele viria, mas agora nós estamos chegando próximo a esses dias, porque tudo quanto Jesus falou já está acontecendo, ou porque não falamos que já aconteceu. Agora só aguardamos acontecer o último evento, é quando Jesus nas nuvens de ser para buscar a sua igreja. A prepara, porque é tempo ainda. Amém. Amém.